Boa noite a todos, 3 de agosto de 23, deputado Pedro Ricardo, é um prazer estar aqui presidindo essa ilustre sessão, autoridades presentes, senhoras e senhores, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes às autoridades civis e militares e reconhecimento aos relevantes serviços prestados à causa pública. Solicito o cerimonial que conduza os homenageados. Convido para compor essa mesa, o senhor Wilson Luiz Palermo Ferreira, delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Senhora Ana Cristina da Conceição Pessanha, inspetora da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Senhor Fábio Embraim Guanabara da Silva, capitão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Quero convidar também aqui meu grande parceiro, meu amigo, meu irmão deputado Marcelo Dino. Minha irmã, vereadora de Saquarema, doutora Raquel Oliveira. A senhora Valéria Vilela, delegada diretora-geral da Academia Estadual de Polícia, Silvio Terra. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Quando terminar de cantar o hino nacional, ela vai ler a nominada. O Filho Ipiranga, as margens plácidas, um povo herói do grado returbante, e o sol da liberdade e raios fugidos, brilho do céu da pátria nesse instante. Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pra nada, pra salvo e sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do museu resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pago e do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, Brasil. O Brasil farão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, mais que a vida. Teus sonhos, limpos, campos, tem mais flores, nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, pra nada, pra salvo e sol. Brasil, que amor eterno seja símbolo. Olá, parou, meus dentes, estás estrelado. Vem te engorrer de ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se a miss da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nem tem ninguém que adora a suainda amor. Obrigado. Saudação inicial. Boa noite, meus amigos e amigas e autoridades presentes. Antes de tudo, quero agradecer a vocês. É uma satisfação imensa recebê-los aqui hoje, nesse prédio cheio de histórias, para juntos a vivermos e celebrarmos esse momento. Quero especialmente saudar a família do nosso querido delegado Palermo. Obrigado pela presença de vocês. A família do nosso querido capitão Embraim, que também está presente. E a família da nossa querida inspetora Ana Peçanha, todos aqui emocionados. Eu vejo em vocês emoção e cito essa mesma emoção a conceder a esses profissionais essa justa homenagem pelos serviços prestados à sociedade e a todo o bem que fazem à população do estado do Rio de Janeiro. Quero saudar também a minha família aqui presente, minha esposa, minha irmã e alguns grandes amigos. A todos vocês, como eu, que reconhecem essas pessoas e o valor da sua luta por uma sociedade mais justa. Convido aqui para fazer uma breve saudação à delegada e diretora-geral da Academia Estadual de Polícia Silva e Terra, Valéria Avilela. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar e congratular o deputado pela iniciativa de prestigiar as Forças de Segurança Pública, as co-irmãs Polícia Civil e Polícia Militar, que todos os dias lutam contra o mal numa verdadeira guerra do bem contra o mal, defendendo a sociedade às custas, muitas vezes, de sua saúde, sua sanidade mental, suas próprias vidas. Então, agradeço, deputado. Fico muito feliz de aqui poder prestigiar o meu amigo delegado Wilson Palermo, que chegou recentemente à Academia de Polícia Civil e já conquistou a todos nós. O doutor Wilson Palermo tem uma trajetória brilhante no Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, com um histórico de plantões, que é onde a polícia efetivamente desempenha a sua atividade porque tem o atendimento direto ao cidadão, pega nas mãos das vítimas, vai aos locais de crime, sente a dor da vítima, sente a dor dos familiares, daqueles que perderam seus entes, no caso dos homicídios, fala com os testemunhos. Então, é onde realmente a polícia se faz como atividade de polícia judiciária que é, na delegacia de polícia. Então, o doutor Wilson Palermo passou anos no plantão de delegacia de homicídios, é também presidente da Banca de Direito de Medicina Legal dos concursos, do concurso de delegado de polícia, que agora está na sua segunda etapa, os candidatos, alunos ao cargo de delegado estão na Academia de Polícia Civil e passaram pela Banca de Medicina Legal do doutor Wilson Palermo. O doutor Wilson Palermo, além disso, é professor da Acadepol, onde todos os dias ele se divide entre a diretoria da divisão de recrutamento e seleção e o ofício do magistério, descendo para das aulas, para as turmas de candidatos, os alunos aos cargos de delegado de polícia, perito legista, perito criminal, auxiliar policial de necropsia, técnico policial de necropsia, investigador de polícia e inspetor de polícia. Então, a doutor Wilson Palermo tem mil e uma atividades, nos brinda diariamente com seu brilhantismo, com sua humildade e com a sua garra. Então, eu me sinto muito feliz aqui, não conhecia os outros agraciados, fui apresentada rapidamente aqui na ante-sala e já os parabenizos certamente foram merecedores dessa comenda. Obrigada e boa noite a todos. Obrigado, delegada. Quero convidar aqui a vereadora doutora Raquel Oliveira, doutora Raquel Oliveira Santana, para prestar uma palavra. Boa noite, presidente Pedro Ricardo. Boa noite aos agraciados, o delegado Wilson, à inspetora Ana Cristina, ao capitão Fábio Ibrahim, à Valéria, a delegada Valéria, e ao nosso amigo deputado Marcelo Dino. É uma grande honra estar aqui hoje para esses excelentes servidores do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, na minha opinião, o Estado do Rio de Janeiro é um Estado muito difícil de se conduzir em relação à segurança pública. Hoje, eu sei que o nosso governador tem conduzido bem, com o apoio do Pedro Ricardo, do Marcelo. Tenho certeza que, de todo o trabalho que foi feito por esses três agraciados, é de excelência. Eu conheço o trabalho do delegado Wilson através da Ana. É um delegado de muita seriedade, que sempre trabalhou, que trabalhou durante muitos anos, como disse a doutora Valéria, no departamento de homicídios. O Fábio, o capitão Fábio Ibrahim também, é um capitão da polícia militar muito sério, que trabalha muito bem. Todos são pessoas de muita seriedade. E, pessoalmente, eu conheço a inspetora Ana Cristina, que já vem há muitos anos na polícia civil. Eu vejo, através dela, toda a luta dos policiais civis e também dos policiais militares. E eu acho que hoje é um grande dia da gente agraciar a todos eles e trazer uma melhor segurança para o nosso Estado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, vereadora. Gostei desse negócio aí de presidente. Obrigado. Vou chamar aqui para fazer uso da palavra meu querido amigo, deputado estadual, Marcelo Dino. Boa noite, presidente. Vou falar meu amigo, né? No final de contas, a gente não está rasgando cedo aqui. Meu melhor amigo aqui no Alerj, esse deputado que é irmão, parceiro, tem orgulho de ter você como parceiro. E como policial, mais ainda, vendo você fazer homenagem aqui, é realmente quem merece. Não dizendo que as outras, como a saúde, como a educação, não mereçam. isso, mas nenhuma outra profissão, presidente, paga tão caro pelo que faz como nós, que pagamos com a nossa vida. Eu quero aqui saudar, né? se não começo a fazer já um, a minha desculpa aqui. Doutor Wilson, falando aqui com os delegados, conversando até com a doutora aqui, delegada também, Valéria, a dificuldade, nós estávamos conversando ali atrás, que os delegados hoje sofrem a pressão, muitas das vezes, e querem fazer um trabalho sensacional, e tem a dificuldade, às vezes, da legislação, que é complexa, e não ajuda, muitas das vezes. Saudar também a Ana Cristina, que eu conheço, bem, estava sempre aqui na Alerj, estava falando assim, nem me reconheceu, Falei, pior que não. O capitão Fábio, meu colega, conforme eu falei, sou policial militar, então para mim é uma honra. A vereadora Raquel, fui vereador também Raquel, sei como é que o vereador sofre, então Deus abençoe você, falo que o vereador sempre aponta, e dizer ao meu amigo, que honra poder estar contigo aqui, ombriando, entregando essa comenda, tão importante, para quem não sabe, é a comenda de maior relevância, que tem no Estado, somente os deputados podem dar, nem o governador, é a maior comenda do Estado, e para mim é uma honra, estar ombriando aqui contigo, essa medalha, e falar da importância que tem o policial, seja ele policial militar, seja ele policial civil, seja o bombeiro, seja a polícia rodoviária federal, ou a polícia federal, são homens e mulheres que saem das suas casas, para proteger pessoas que nem conhecem, não sabem nem quem é, quantas vezes, eu saí de casa, olhava para os meus filhos, e falava, será que eu volto, e hoje eu estava conversando aqui, que nós conseguimos hoje, junto com o meu amigo aí, lograr êxito, para que a grã, aí o capitão conhece um pouco mais, essa questão, dessa gratificação da polícia militar, para as viúvas e para os órfãos, que tinham sido retiradas, e esse parceiro aí nos ajudou muito, para que realmente essas mulheres, e os órfãos pudessem ter dignidade, porque ninguém, nada compra uma vida, não tem dinheiro que compra uma vida, mas pelo menos, é um pouco do reconhecimento, que nós podemos dar, a esses que lutaram tanto, e os que estão hoje aqui, lutando, que eu falo, que eu não sou policial, eu não sou deputado, eu estou deputado, eu sou policial, policial eu vou ser, até o final da minha vida, mas deputado por enquanto, e aqui nessa casa, todas as vezes que eu preciso, o Pedro, na parte dele lá, na questão da saúde, eu falo, pode contar comigo, o Pedro é médico, estudou um pouco mais, estudou muito mais que eu, e estou sempre umbriando, quando eu preciso aqui, na segurança, você vê que hoje, ele está aqui, fazendo essa homenagem, a esses grandes heróis, e heroínas, do nosso estado, parabéns meu amigo, e eu os homenageado, os seus familiares, que Deus abençoe vocês. É um prazer, Marcela, ter você aqui, comigo aí, obrigado pelo, valeu. Em nome do deputado, doutor Pedro Ricardo, agradecemos a todas e todos, pela presença, e agradecemos, a vice-diretora, da Depol, delegada Milena da Silva, de Oliveira. Agora daremos início, aos protocolos, de entrega de medalhas, a maior honraria, oferecida por essa casa, legislativa, que é a medalha Tiradentes. Em nome da população, do estado do Rio de Janeiro, aprovado por essa casa, agradecendo mais uma vez, pelos votos, favoráveis, a entrega dessa honraria. O primeiro agraciado, será, senhor Wilson Luiz Palermo Ferreira, figura importante, na polícia civil, do estado do Rio de Janeiro, doutor em direito penal, pelo ERG, professor universitário, com muita experiência, na área criminal, investigação, de crimes de homicídios, que contribuiu energeticamente, na prisão de assassinos, do nosso estado. Agradecemos por sua brilhante atuação, a serviço da população fluminense. Legenda Adriana Zanotto, Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, saudando o presidente da mesa, o doutor Pedro Ricardo, deputado estadual Pedro Ricardo. Gostaria de agradecer também a presença do deputado estadual Marcelo Dino. Agradecer a presença da doutora Valéria Aragão, diretora-geral da Academia de Polícia Civil Silvio Terra. Agradecer também pela presença da doutora Raquel Oliveira, vereadora de Saquarema. Agradecer e parabenizar também os agraciados nessa noite, a inspetora de Polícia Civil Ana Cristina e o capitão da Polícia Militar, Fábio Ibrahim. Eu gostaria de saudar a todos, dar boa noite a todos, agradecer a presença dos familiares e amigos aqui presentes e agradecer mais uma vez, na verdade, a minha fala aqui não trouxe discurso, obedecerei os cinco minutos, podem ficar tranquilos. agradecendo, então, por todas essas condecorações, porque faz parte do reconhecimento do trabalho que a gente, ocultamente, durante tantos anos, durante tanto tempo, se empenha para poder prestar à sociedade fluminense. Eu não tenho palavras para agradecer ao doutor Pedro Ricardo por toda a confiança e, mais uma vez, eu não tenho palavras para agradecer à sociedade fluminense também por esse reconhecimento. Afinal, estamos numa casa de representantes do povo e, consequentemente, se o reconhecimento vem através dos deputados estaduais, certamente o povo também está aqui muito bem representado. Durante toda a minha trajetória policial, foram diversas ocorrências de homicídio que eu calculo que tenha sido algo em torno de 1.350. Muitas investigações, muitas prisões, muitas dificuldades, mas que nós sabemos também que os deputados estão empenhados para poder melhorar a cada dia a situação dos policiais civis, a cada dia a situação dos policiais militares. Só tenho a agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de estar agora também na Academia de Polícia Civil, prestando também um trabalho no sentido acadêmico, já que eu me formei numa universidade pública e agora eu faço votos de retornar a esse investimento que o Estado empregou na minha formação para poder agora estar formando mais policiais civis e termos cada vez mais a certeza de que a sociedade carioca vai estar muito bem representada e é o que a gente está podendo ver diariamente lá na Academia de Polícia Civil. E pedindo autorização à nossa diretora-geral, eu tenho certeza que ela vai me autorizar de dizer que vocês podem ficar despreocupados que vem muito policial bem formado para defender a nossa sociedade carioca. Então, gostaria de encerrar a minha fala agradecendo mais uma vez a toda a mesa diretora, a todos os presentes. Deus abençoe a família de vocês. Muito obrigado pela homenagem. A segunda graciada será a senhora Ana Cristina da Conceição Peçanha. A inspetora Ana Peçanha, mulher de fibra que eu jamais vi igual e que luta incansavelmente pela maior representatividade a respeito às mulheres, principalmente na instituição policial, onde ainda não são ouvidas e tratadas como deveriam. Ela tem meu total apoio e consideração por seus relevantes serviços prestados à população do Estado do Rio de Janeiro na área de segurança pública e acadêmica em nome da LERJ e da população do Estado do Rio de Janeiro. Fazer uso da palavra? Obrigado. 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 Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria iniciar me desculpando, porque eu não tenho o talento e a desenvoltura dos meus colegas de improvisar, então eu trouxe escrito e vou tentar ir rápido, mas vai dar certo, então peço de antemão desculpa pelo nervosismo, eu não estou acostumada a falar assim em público. Gostaria aqui de agradecer, primeiramente, a Deus, a minha mãe, que já não está mais aqui, mas é sem dúvida a grande responsável por quem eu me tornei, meu maior e melhor exemplo. Ao excelentíssimo deputado, doutor Pedro Ricardo, pela indicação, e aos demais deputados desta casa, que votaram de forma favorável à concessão desta medalha. A todos os presentes, autoridades, componentes da mesa, amigos, familiares que aqui estão, e também aos que não puderam estar aqui, mas estão acompanhando de forma online. A primeira medalha que um policial civil recebe é, sem dúvida alguma, o seu distintivo. E muitas das vezes, esta será a única até o fim da sua vida, pois, como todos sabem, usando uma frase bastante conhecida, a polícia é a presença mais incômoda e a ausência mais sentida. Mas, ainda que não sejamos valorizados e respeitados por muitos, este distintivo, tanto para mim, quanto para a maior parte dos meus colegas, é, com certeza, um motivo de grande orgulho. Orgulho pela longa preparação para o concurso, pelas dificuldades vencidas até a nomeação, pela superação, pela satisfação de ver o resultado do nosso trabalho e por cada dia que encerramos vivos e com nossas famílias a salvo, apesar dos riscos inerentes à profissão que escolhemos abraçar. Já ouvi muita gente dizer, eu nasci para ser polícia. Na realidade, eu não faço a menor ideia se eu nasci para isso. Às vezes, acho até que não. E acho também que minha mãe não teria ficado muito feliz com essa minha decisão, porque coração de mãe sofre em dobro com filho policial. Mas eu não tenho dúvida alguma de que esta foi a minha melhor escolha, da qual não me arrependo nem por um segundo, e que me faz sentir útil, capaz e feliz ao sair de casa para trabalhar. Hoje, graças a essa minha escolha, estou tendo a honra e o privilégio de me destacar dessa estatística, recebendo uma nova medalha. A medalha Tiradentes. Essa que é a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, concedida por esta casa. E com outro ponto a se destacar. Nos últimos 20 anos, oito mulheres na Polícia Civil apenas receberam essa medalha. Eu sou a primeira no cargo de inspetora. Sabe, apesar de estarmos em pleno ano de 2023, mesmo com todas as conquistas já alcançadas, ser mulher não é fácil. Porém, mais difícil ainda é ser mulher policial. Assim, gostaria primeiramente de dedicar essa medalha a todas as minhas amigas da PSERJ, de todos os cargos, sem exceção, mas em especial às minhas amigas de trabalho da DH e NSG. Porque, com toda certeza, todas nós, em algum momento, sofremos com alguma frase machista, do tipo, a Polícia Civil deveria ter cota para a mulher. Ou, passa para o banco de trás, aí na frente tem que ir alguém que faça proteção. Mesmo que você esteja empunhando um fuzil. Ou ainda, mulher na Polícia só serve para trabalhar na SESOP. Como se não fôssemos capazes de estar na rua, investigando, cumprindo mandados, ou como se o trabalho da SESOP não fosse tão importante quanto, de fato, ele é. E essas são só algumas frases de tantas outras piores que a gente escuta de alguns colegas que ainda não aprenderam a nos respeitar e a respeitar o trabalho que fazemos. Essa medalha, meninas, não é só minha. É de cada uma de vocês que enfrentam, além de todos os percalços inerentes à profissão, falas desse tipo. E o desmerecimento de suas conquistas, que são muitas vezes resumidas a um, só está aí porque é protegida de alguém e que precisam se esforçar o tripo para que seu trabalho seja reconhecido. Vocês são guerreiras e fazem um papel fundamental, sim, nos resultados que a nossa instituição apresenta. Contudo, a PESERJ também é composta por um outro tanto de excelentes colegas, conscientes, respeitosos, e que nos trazem um sentimento de pertencimento. E hoje, eu não só dedico, mas divido essa medalha com alguns desses homens com os quais formamos não só uma equipe, mas uma família. Amigos que estão prontos a ajudar uns aos outros, capazes de arrancar risos, mesmo nos plantões mais exaustivos, em que, por vezes, ultrapassamos as 24 horas previstas de plantão, com os quais eu sei que posso contar, que me fazem sentir protegida e, ao mesmo tempo, capaz de exercer minhas funções, sem interferências ou limitações sexistas. Aqueles que estão sempre atentos e que me protegem, porém, sem tolher minhas asas. Obrigada, Adriano, Bruno, Marcelo, Pedro, Rafael, Assis, Vitor, Tiago e Vinícius, meus amigos do JALC2. Se estamos aqui hoje, se nosso trabalho foi merecedor desta e de outras homenagens ao longo desses quase 10 anos, foi graças ao esforço, comprometimento, responsabilidade e ética com que todos e cada um de vocês empenharam em cada plantão, em cada ocorrência atendida, tendo a seriedade e a empatia necessárias na medida certa para lidar com o crime de tamanho impacto na sociedade, como é o crime de homicídio, e com os familiares das vítimas que têm de vocês o atendimento que se espera da polícia. vocês foram, são e sempre serão minha equipe. Obrigada por tudo e por confiar em mim para ser, como vocês carinhosamente me chamam, a 01 de vocês. Quero agradecer também ao delegado Wilson Palermo, com o qual tenho a honra e felicidade de dividir as homenagens desta noite, por acreditar, confiar em mim para auxiliar e auxiliar nossa equipe ao longo desses anos. Obrigada por não duvidar da minha capacidade e por ser muito mais que um chefe, por ser um líder presente, atento, competente e comprometido com o seu trabalho, que hoje eu posso chamar de amigo, pedir e lhe dar conselhos, dividir medos, angústias, alegrias e a quem desejo todo sucesso e do qual me orgulho por cada conquista. O destino me deu de presente formar com você e nosso amigo Varejão a melhor parceria, posso assim chamar o que eu poderia desejar. Por fim, quero agradecer ao excelentíssimo deputado doutor Pedro Ricardo pela indicação desta comenda e a toda a equipe do seu gabinete por essa homenagem, pelo carinho recebido e por todo o trabalho que tiveram para organizar esta solenidade juntamente com a equipe de cerimonial da LERJ. Porém, peço licença para agradecer não somente ao deputado, mas à pessoa do Pedro Ricardo. Sei que me estendi um pouco, mas cada palavra dita aqui era fundamental para que eu pudesse tentar dar a dimensão da importância dessa medalha. Além de ser sim, como já disse antes, a maior honraria do nosso Estado, ela simboliza um olhar que se volta a nós mulheres que pertencemos à polícia civil. Simboliza o reconhecimento do trabalho feito, não só por mim, mas por todo o nosso GELC. Também simboliza o respeito, o carinho, a amizade, a confiança que eu recebo todos os dias há tanto tempo de você e de sua família, que já é muito minha. A você, Pedro Ricardo, suas irmãs, sua esposa, seus filhos, cunhados, agradeço por estarem sempre ao meu lado nos bons e maus momentos, por acreditarem em mim, por comemorarem cada conquista, por nunca terem duvidado que eu conseguiria ingressar na polícia, pelo orgulho que vocês expressam quando eu volto de cada curso operacional ou em cada ocorrência de repercussão que vocês acompanham pelos noticiários, por confiarem, me incentivarem, se preocuparem se estou bem, por não desistirem de mim e acreditarem na minha capacidade até quando eu mesma duvido. Deixo assim registrada a minha gratidão, admiração, respeito e amor eterno por vocês. O terceiro agraciado será o senhor Fábio Imbraim Guanabara da Silva, meu amigo e conterrâneo, também de Saquarema, com grande experiência e prática operacional na PM e que já recebeu inúmeras homenagens, inclusive uma moção de aplausos concedida por esta casa por seus excelentes resultados no combate à criminalidade. Agradeço em nome da população do Estado do Rio de Janeiro mais uma vez pelo grande serviço prestado à sociedade fluminense. Aplausos. 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 dedicação, mas é um trabalho em conjunto. Obrigado pelo reconhecimento dos profissionais de segurança pública aqui presentes e eu gostaria de agradecer em especial a minha esposa, a Jaqueline, que se encontra presente, pela paciência, por todas as horas de lazer que eu tive que abdicar de estar com ela para poder trabalhar na Polícia Militar de Tais de Janeiro e ao meu filho, Samuel, de quatro meses, que também está aqui presente e eu espero que trilhe o caminho honrado e digno nesse Estado e a gente trabalha diuturnamente para melhorar a qualidade de vida do cidadão fluminense. Obrigado. Quero aqui mais uma vez agradecer a todos os meus pares deputados que votaram pela aprovação da medalha Tiradentes aos meus agraciados, que são pessoas que realmente merecem, pessoas dedicadas, pessoas que realmente enfrentam essa guerra que é a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que fazem com clareza, honestidade e determinação. Então, eu fiquei muito feliz por aceitarem também essa homenagem, por estarem aqui e por poder participar com todos nós dessa grande honraria que é a medalha Tiradentes, que é, como diz meu amigo Marcelo Dino, é a maior comenda oferecida pelo Estado. Então, são poucas pessoas que conseguem ter o merecimento de poder ter o direito de ter a medalha Tiradentes e hoje eu fico contente por ter feito essas, essas indicações que são pessoas que trabalham e pessoas que realmente somam para melhoria da qualidade de vida de nosso Estado e para melhoria, sempre assim, da segurança em si do nosso Estado, que é um dos mais difíceis de todo o Brasil. Então, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer aos agraciados, os deputados e, para mim, é um dia muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Quero pedir também, pedir também a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino da Polícia Civil e o hino da Polícia Militar. Gloriosa Polícia Civil Em defesa de quem precisar Gloriosa Polícia Civil 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 Gloriosa Polícia Civil, em defesa de quem precisar, Gloriosa Polícia Civil, nossa lei sabe isso honrar. Pelos céus desse estado formoso, Deus cantante, tremula alfaneiro, A doar de galerinha e da ordem, Salva guarda do Rio de Janeiro, Policial, Protetor, Guardião da Sociedade, Sentinela Avançada, Defensor da Liberdade, Policial, Protetor, Guardião da Sociedade, Sentinela Avançada, Defensor da Liberdade, T Welles Em cada momento vivido, uma verdade vamos encontrar, Em cada fada esquecido, uma certeza herática e uma verdade. Amém. É algo que nem todos podem entender, na luta contra o mal, ser policial é sobretudo uma razão de ser. Vem enfrentar a morte, nos traços fortes no que acontecer, vem enfrentar a morte, nos traços fortes no que acontecer. Vem cada pessoa encontrará mais um amigo para defender, em cada ação realizada um coração pronto agradecer. Em cada ideal alcançado, uma esperança para outras pessoas, em cada exemplo deixado, mais um gesto escrito em nossas tradições. Aqui nós todos aprendemos a viver, demonstrando valor, pois o nosso ideal é algo que nem todos podem entender, na luta contra o mal, ser policial é sobretudo uma razão de ser. Vem enfrentar a morte, nos traços fortes no que acontecer, vem enfrentar a morte, nos traços fortes no que acontecer. Vem enfrentar a morte, nos traços fortes no que acontecer, vem enfrentar a morte, nos traços fortes no que acontecer. Vem enfrentar a morte, nos traços fortes no que acontecer, em cada instante da vida, nossa polícia militar. Vem enfrentar a morte, nos traços fortes no que acontecer, vem enfrentar a morte, nos traços fortes no que acontecer, em cada instante da vida. Música Mostra-se o forte do que acontecer Ei, é cara forte Mostra-se o forte do que acontecer Urra! Música Antes de encerrarmos essa sessão Gostaria de informar que as visitas guiadas ao Palácio Tiradentes estão de volta Para realizar o agendamento basta acessar o site da LERJ Gostaria de agradecer a presença de todos Também não posso registrar meu agradecimento a todos os profissionais que contribuíram para este evento acontecesse Departamento de Cultura, TV LERJ, cerimonial, comunicação social, segurança, departamento médico, departamento de som As meus assessores e assessoras Tenham todos uma boa noite e obrigado pela presença Declaro encerrada a sessão Música 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 Música